Olá, tudo bom? Aqui é o Léo WG do canal Léo WG Web e chegamos no último vídeo das configurações do tema. E hoje a gente vai configurar o arquivo de manifesto, que é o arquivo que o Duma utiliza para instalar o nosso pacote. E esse arquivo é o template.details.xml, então é nele que a gente vai trabalhar agora. Então vamos lá. Então, abrindo esse arquivo, ele tem algumas informações que você pode colocar sobre o desenvolvedor do tema e uma parte onde você coloca as pastas que existem dentro desse projeto. Então é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai começando aqui, a primeira coisa vai ser extensão version 3.4. Então a gente vai colocar aqui a 1.0. É do tipo template, o cliente é o site e o método é upgrade. Isso permite que ele atualize, quando você tiver uma atualização nova do tema, ele atualiza sem precisar deletar todos os arquivos. Ele atualiza somente os arquivos que foram modificados. Então é interessante deixar o método upgrade. Então aqui a gente vai modificar o nome para Web Agents. Aqui a nossa versão, que é 1.0.0. A data, eu vou pôr a data de hoje, da gravação, que é 2 de agosto. Aqui eu vou pôr. 2017. Vou pôr aqui desenvolvedor, empresa desenvolvedora. Então aqui você vai colocar as suas informações. A licença, eu vou deixar essa mesmo. E a descrição, eu vou deixar essa string mesmo do hidrogênio para evitar incompatibilidade. Mas se você quiser alterar, é só você vir aqui na parte de linguagem, a gente até já fez um vídeo sobre isso, e alterar aqui nos arquivos de linguagem essa string, essa constante de linguagem. Então a gente tem aqui o arquivo install.php, que vai instalar alguns recursos dessa pasta install, que é aquele menu que a gente criou, e vai setar o nosso tema como padrão do Joomla. E aqui nos arquivos, a gente vai listar as pastas que a gente criou, e as pastas que a gente retirou, ou as pastas que estão no nosso tema. No nosso caso, a gente vai acrescentar aqui uma pasta, que é a pasta assets. E a gente vai retirar a pasta images, porque a gente colocou a pasta images dentro da pasta assets, certo? O restante vai ser isso mesmo, então a gente não colocou mais nenhum outro arquivo. Aí vamos passar aqui a parte de posições, geralmente se a gente estivesse criando um tema na mão, sem usar um framework, a gente teria que definir as posições. Mas no nosso caso, não tem necessidade. Então ele tem um arquivo de configuração aqui, que a gente não vai entrar em detalhe. Que é um arquivo próprio de mensagem, da instalação, que ele usa na instalação. Então não é importante. A gente tem aqui também a tag de update server. A gente vai deixar por enquanto isso aqui. Isso aqui a gente vai configurar depois que nosso tema estiver pronto. Que é a URL onde o Joomla vai procurar para saber se tem alguma atualização recente do nosso tema. Então isso aqui a gente vai fazer uma configuração no final, para que tiver tudo pronto. Ok. Antes da gente criar o nosso pacote de instalação, primeiro a gente vai fazer uma modificação aqui nesse arquivo install.php. Que é aqui o nome da classe. Então esse nome da classe, ele tem que seguir o mesmo nome do nosso arquivo de manifestos. da tag name, G5 Web Agents. Se não, ele não instala os nossos pacotes que a gente definiu. Os nossos pacotes, não. Os nossos recursos que a gente definiu nessa parte de instalação. Então aqui a gente vai colocar, retirar o hidrogen, e vamos definir aqui o Web Agents. Que é o mesmo nome daqui. Feito isso, a gente já está preparado para gerar o nosso pacote de instalação. Então, para a gente gerar esse pacote, a gente compacta a nossa pastinha, TPLG5A V1.0.0, em formato zip. Ok, pacote gerado. Agora a gente vai vir aqui no nosso projeto. Vamos lá em gerenciar, instalar. Eu vou arrastar agora o arquivo. Vou esperar. Ok. E está aí a nossa instalação do nosso tema. Então, essas mensagens que você está vendo, essa imagem que você está vendo, isso aqui foi tudo configurado. Você pode muito bem mudar, se você quiser. Aqui na pasta install. A gente já teve uma aula sobre isso. Nesses arquivos aqui, install.html.it, você pode tanto configurar o install.html.it, como o update. Então aqui você coloca a informação que você quer pós instalação. Então, essa imagem, se você quiser mudar, você consegue só colocando essas informações naquele arquivo. Então, para gerar os nossos recursos, a gente vai clicar nesse botão aqui, instalar dados de exemplo. Então, o que ele fez para a gente? Ele colocou o nosso tema como padrão do Juna. Ele foi lá no menu e criou um menu chamado Web Agents. e colocou a nossa página de início com a página principal. Então, se a gente vir aqui no menu, você pode perceber que existe Web Agents.html.it, com todos os menus que a gente criou naquela aula que a gente falou sobre a pasta install. Se a gente vir aqui em extensões temas, a gente vai ver que o nosso tema está listado lá. Então, dos nossos dois temas, que a gente também definiu um tema home, um estilo home. Então, ele já fez essa instalação para a gente e definiu como padrão do Juna, esse tema, esse estilo padrão. Se a gente entrar aqui em gerenciar, a gente vai ver... Deixa eu ver aqui em gerenciar... A gente vai ver que o nosso tema G5 Web Agents está instalado, local, site, tipo, tema, versão, a data. Então, todas aquelas dados do manifesto estão aqui na listagem do nosso tema. Beleza, agora o que a gente vai fazer, como já está definido como padrão, o nosso tema, vamos lá na página ver o resultado. Possivelmente, pode ser que tenha algum erro, porque como a gente configurou todo o nosso tema sem usar, sem fazer nenhum teste dentro do Juna, então pode ser que a gente esqueceu de alguma coisa, faltou alguma coisa, então pode sim acontecer algum erro. Então, vamos verificar aqui. Como eu disse, aconteceu alguns erros. Então, vamos identificar aqui. Então, a gente deu aqui um erro de falha no slide image non-assi, no arquivo de configuration colors.scs na linha 23. Então, já deu para mim na linha 7, onde está o problema. Então, a gente vai vir aqui no nosso pacote. Vamos lá em CSS, configuration, colors. Então, provavelmente o erro é aqui. Slider image non. Então, essa é a propriedade que ela é inválida. Como o nosso slider image é um particle, que vai ser um plugin, então não tem necessidade de a gente criar essa variável. Então, eu vou retirar essa variável daqui. Como eu estou utilizando essa variável slider no meu arquivo de sessão, então eu vou lá também e vou limpar onde tiver essa variável. Então, aqui na... Senão, vai dar o mesmo erro. Então, slider.scss... Na verdade, eu vou limpar isso aqui tudo, porque eu não vou usar nenhum dessas estilizações que estão aqui. Então, eu vou deixar só o G slider em branco. Porque isso aqui a gente vai refazer tudo, como a gente vai criar um particle, nessa sessão, então a gente vai criar toda a estilização. Então, não tem necessidade daquele estilo que estava aqui. Beleza. Então, como a gente fez no pacote, então o que a gente tem que fazer? Então, a gente vai ter que gerar o pacote novamente. Essa correção vai para o arquivo. Zip. Ok. Arquivo gerado. Vamos lá. Instalar ele novamente. Aqui. Vamos iniciar e instalar. Como o arquivo de manifesto está com um tipo de upgrade, então ele vai só substituir os arquivos que foram modificados. A gente definiu aqui o tipo, o tipo, não, o método, né? Como o upgrade. Então, ele vai só substituir aquilo que eu mudei. Vou vir aqui. Vou fazer a instalação novamente. Vocês podem perceber que ele puxou agora o arquivo de template atualizado. atualizado, né? A configuração de template atualizado. Agora a gente vai verificar se o erro sumiu. Deu um outro errozinho. Vamos verificar o que que é. CSS, webagence, mixing definido, main nav colors, linha 34. Então, ele deu problema no mixing. Vamos ver lá. Então, CSS, mixings, top.ss, main nav colors. Está definido. Vamos ver onde que ele está puxando. Provavelmente está puxando o top, porque a gente mudou o nome de top para nave. Então, ele está puxando aqui, ó. Está dando justamente o erro aqui nessa linha. 34. Main nav 4. Não está reconhecendo o nosso mixing. Mas ele está definido aqui. Top. Ah, sim. A gente esqueceu de importar. A gente mudou o nome de nave para top, mas esqueceu de mudar o nome aqui na importação. Então, tem que ser top. Acho que isso resolve. Então, a gente vai ter que gerar novamente. Nosso pacote. Foi até bom que tenha acontecido esses errozinhos, porque provavelmente ia acontecer com vocês. Então, a gente já está acontecendo, a gente já está resolvendo. Então, já fica tudo certo. Gerado. Vamos instalar novamente. Agora sim puxou o nosso tema. Vocês vão até estranhar, porque não tem nada. Tem uma coisa bem esquisita, mas vocês podem perceber que já está puxando as fontes, já puxou aqui todos os nossos menus. A estrutura do nosso layout também já foi puxada. Dá para perceber. A gente pode até dar uma conferida agora. Vamos entrar aqui no tema, no framework, e vamos mexer aqui em algumas configurações para a gente ver se realmente funciona. Então, aqui ele já puxou os nossos presets. São os dois presets que a gente criou. Já puxou aqui as nossas seções. são colors, contact colors, sex, web project. Então, já puxou todo mundo. Então, vamos puxar um pouco. Ele puxou como padrão o present 1, vamos colocar o present 2. Vamos salvar. Opa! Dei um euzinho aqui também. Invalid fields. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, tá. Já identifiquei. Então, ele colocou em nossa configuração lá, em nossa previsão, os backgrounds estão como transparentes, mas na verdade, a gente tem que colocar ele nudo. Então, ele vai descer. E outro erro, um euzinho aqui também. Porque a gente tem que completar todo o hexadecimal da cor. Beleza. Está fácil de resolver. Então, a gente vai vir aqui. Primeiro, a gente vai vir aqui no Assets, Admin, no Prints, Styles, Check. Então, os que deu erro foram os o Number Colors, o Contact Colors e o Web Project. Então, a gente vai vir aqui no Contact. A gente vai tirar esse No... Vamos deixar NULL. A gente vai completar. Beleza. A gente vai vir aqui no Web Project. Cadê você? Vamos completar. E o nosso Number. Não vou deixar nada. A gente tem que vir também nas definições dos Presents. Que aqui em Entry, Presents. Então, aqui onde tiver que completar. Onde tiver transparente, a gente vai deixar nada. Mesmo coisa, a gente vai fazer outra puta coisa. Opa! Aqui também está errado. Web de Agence, é Web Project. Project. Vou até copiar com o de baixo também já deve estar errado. Deve estar também errado. Project. Ok. E transparente. Vou colocar nada. Feliz. Eu acho que isso aqui resolve o nosso problema. Então, vamos gerar o pacote novamente. Acho que agora é a última vez. Vamos lá. Adicionar para o arquivo. Zip. Ok. Instalação novamente. Beleza. Vamos lá agora. Presente 2. Save. Agora parece que aceitou. Ok. Salvou com sucesso. Vamos conferir. Beleza. Mudou de cor. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Opa. Ainda deu erro. Deixa eu ver. Transparente no contact core. A gente esqueceu do contact core. Eu vou resolver aqui rapidão. Já vou compactar. Empacotar. Projeto e o instalar para a gente adiantar. Beleza. Eu fiz instalação novamente. Hoje o EI era aquilo mesmo. Era só o contact core. Tirei o transparente e coloquei sem nada. Vamos fazer o teste lá de novo. Vamos colocar esse aqui. Beleza. Vamos lá. E ok. Voltou a outra cor. Então o nosso esquema. Os nossos presos estão funcionando. Vamos só alterar aqui. Só para a gente ver. Então a cor principal está sendo alaranjada. Então vamos mudar aqui. Vamos colocar um verde. Só para a gente testar para ver se realmente ele está pegando. Vamos salvar. Beleza. Está pegando certinho as nossas estilizações. Vocês podem até perguntar o seguinte. Mas eu fiz aquela configuração toda. Para o resultado ser isso aqui. Na verdade esse resultado é o nosso resultado esperado. Porque o que a gente fez na configuração do tema. Todo esse processo de configuração de tema. A gente criou a estrutura do projeto. A gente montou toda a estrutura do projeto. E a padronização de estilo. Então com isso pronto. Agora é só a gente montar os nossos módulos. Que é a cereja do bolo. De qualquer projeto de um ou qualquer projeto. Qualquer projeto de CMS. A cereja do bolo é os módulos. Então a gente não tem nenhum módulo ainda. Então é o que a gente vai fazer agora. Agora que a brincadeira vai começar. Eu finalizo então essa aula por aqui. E na próxima aula a gente vai começar a estilizar a nossa primeira sessão. Beleza. Esse projeto já está disponível lá no GitHub. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Para você. Se você quiser acompanhar. Caso o seu projeto dê algum problema. Então você pode ir lá no repositório. E verificar lá o que deu problema. Ou copiar e colar algum trecho de código. Então vai estar disponível lá no GitHub. Ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.